Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e algumas novidades para a comunidade que talvez possa estar nos indicando aí uma coisa maior do que parece. Sei lá, vocês vão definir aí no final, tá? Há algum tempo, pessoal, a gente teve a introdução da personagem Xiaojun apresentada todos através do curta que conta aí os últimos momentos de vida do Ezio, né? Assassin's Creed Embers que, aliás, mano, se você ainda não viu, você tá muito atrasado, mas antes tarde que nunca, né? Vai lá, dá uma espiada que é muito show. Ali, Xiaojun procura por Ezio pra ajudá-la aí a compreender mais, né, sobre o credo e tal e levar essa experiência aí pra China, né? Eu não vou dar muito spoiler pra quem ainda não viu, tá? Tivemos a personagem depois jogável em Assassin's Creed Chronicles China, tá? Este que vocês estão vendo aí no fundo e tal. E não faz muito tempo um mangá também foi anunciado pro Oriente contando uma história com a personagem. Esse mangá, ele já está disponível pra compra lá no site da Amazon, porque no próximo mês, né, de fevereiro agora de 2021, ou melhor, sendo mais cirúrgico aí no dia 16, tá? Ele vai tá sendo liberado pra todo mundo no ocidente, tá? Na versão aí em inglês, tá? Não sabemos se um dia vai chegar em português, mas a equipe da Assassin's Creed ACBR com certeza vai traduzir... Nossa, traduzir... Eles vão traduzir pra que a gente possa montar um vídeo explicando aí tudo sobre essa aventura e tal. Dois volumes, na verdade, já estão disponíveis lá, tá? Acontece, galera, que a mesma Amazon também acaba de liberar uma pré-venda de um novo livro. Uma nova versão, né, novelizada de Assassin's Creed previsto pro dia 1º de junho. E adivinha? Também abordando Xiao Zhan. O nome do livro é The Ming Storm, né, a tempestade Ming, aí se referindo à dinastia em si. Não se sabe qual o enredo ainda, tal, o que eles vão abordar, mas fica a dúvida. Por que, do nada, tantos trabalhos dentro da franquia envolvendo o Oriente? Mais especificamente aí, né, falando da Xiao Zhan. É inegável o amor da comunidade pela personagem e, tipo, muito mais a tara da galera por um Assassin's ambientado no Oriente, não é verdade? Serão esses alguns sinais que a Ubisoft tá querendo nos dar? Isso porque eu nem contei ainda o Assassin's Creed Dynasty, que também já falamos sobre ele aqui no canal. E que não sei ainda se já foi lançado, se vai, eu não me lembro da data na época. Mas é outro também conteúdo de Assassin's ambientado lá no Oriente. Recentemente, pessoal, a gente tem postado alguns rumores, né, sobre os novos possíveis jogos da franquia. E em um deles, até citamos que a fonte comenta, tá certa, de que um Assassin's Creed Oriental está em produção pra 2023. Provavelmente, né, a gente acredita que teremos, sim, Assassin's Creed antes disso, né, outros jogos. Mas o de 2023, segundo aquele rumor, seria, sim, o que toda comunidade pede aí há milianos, meu. Um abordando aí Japão ou China, né. Com tanta coisa da Xiao Zhan rolando por agora, como eu falei, seria esse um sinal de que não somente teremos um AC na China em formato AAA e tal pra nova geração, mas também protagonizado pela personagem de Chronicles, que todo mundo ama. Os teólogos dos antigos astronautas acreditam que sim. Mano, falando sério, muita gente acredita que sim mesmo. E eu ainda não sei, mas é no mínimo curioso, né, que um jogo ambientado pra aqueles lados lá vai chegar nos próximos anos. Isso eu tô praticamente certo. Mas você acha, né, que teriam aí uma nova aventura da Xiao Zhan abordada nesse jogo? Se não, na sua opinião, por que estão hypando a personagem desse jeito? Ou, né, será que estão hypando o tema e como não tem assassino já estabelecido na franquia pra abordar e tal, estão usando ela? Mano, não sei. Falem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês e me respondam também se vocês querem de fato um resumo dessas duas novas histórias que estão pra ser contadas aí em livro e também em mangá aqui no canal, tá? Vai ser muito louco produzir sobre isso e eu já tô me coçando, meu. É rapidinho, né, mais um News, vou tentar voltar com aquele quadro do News Liu aqui no canal pra que vocês estejam a par também de coisas pequenininhas e tal, mas eu acho que vale a pena, né, todo mundo tá sabendo, né? Galera, é isso aí, vou ficando por aqui. Não se esqueçam também de dar uma espiada nas nossas lojas com itens exclusivos pra vocês, o link está na descrição. Como também sigam o Liu nas redes sociais, lá no Twitter é o melhor lugar, é onde eu coloco, né, tudo sobre a franquia em primeira mão antes de vir aqui. E se você quer saber também, tem curiosidade de ver os bastidores, no Instagram do Liu é o seu lugar. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí